E aí galerinha, aqui é mais uma vez Lâmina Laguna em King Rage Nós vamos agora, galera, apresentar o evento de Ano Novo Que está sendo lançado agora em Fevereiro É isso aí, né? Ano Novo É porque é mais porque, tipo, é um evento também de aniversário, tá ligado? Porque é de um ano do King Rage aqui No... em São Paulo, zoeira Então, vamos lá galera, vamos pro vídeo Vamos ao que interessa Solta a vinheta Não tem vinheta porque eu tô sem computador, galera Então vamos pelo celular mesmo, vamos assim Primeiro evento, galera, que eu quero apresentar pra vocês É o seguinte É... nós temos aqui esse evento de minutos Como é que funciona essa paradinha, galera? A gente vai fazer o seguinte Aqui você tem as missõezinhas aqui em cima Que tem de 5, 10, 15 e 30 minutos, entendeu? Aqui em cima no reloginho, vocês podem prestar atenção que tá 23 minutos Como você acumula esse tempo? Você tem que ir pra batalha, tá ligado? Quanto mais tempo você passar na batalha, só conta em batalha Quanto mais tempo você passa em batalha, ele acumula isso aí e você vai pegando os prêmios, tá ligado? Quando você pegar todos eles Você... Você vai pegar claramente os prêmios que tá em cada ticketzinho ali e vai completar um lá embaixo No caso, eu pôs 7 dias desse evento e você tem 7 oportunidades para pegar aquela paradinha ali Que aparentemente parece ser um artefato Ou seja, você não pode perder nenhum dia, entendeu? E... E aqui, galera É... Você ganha... Vocês podem ver no primeiro e no terceiro Você ganha um stickzinho Esse stickzinho vocês vão usar aqui, ó Aqui no centro de Orwell Então... Aqui a Luna cansou de ser herói e virou NPC Que dá mais dinheiro Vamos aqui a loja Aqui tem... Com o que você vai... É... Gastar esses tickets, entendeu? No caso tem 355 Eu já estou juntando para pegar o seletor O seletor não O... Ticket de UW Randômica Então, galera Esse stickzinho vocês só conseguem uma vez naquele evento Por dia, entendeu? Duas vezes, na verdade Que é no primeiro e no segundo E no terceiro E você também pode aderir ele gastando estamina O que eu aconselho é o quê? É fazer dragão Você vem aqui Faz dragão que ele te dá No dragão 70 que eu faço black Ele me dá 20 por entrada, tá ligado? Então, rapidinho, você junta fragmentos E fragmentos de ticket É... Que mais, galera? Nessa atualização também mudou o quê? Mudou isso aqui Essa barra, tá ligado? Que... E essa porcaria aqui Que... Veio para poluir a tua tela Mas tudo bem, Valor E é isso, galera E... Ah! Também teve a apresentação de três novos heróis Vamos mostrar, né? Então, aqui O primeiro É essa porra aqui Vamos dar um previewzinho nas skills deles Então, galera De informação sobre o que é importante mesmo do jogo Eu já falei Então, daqui pra frente Eu vou mostrar só os três personagens E pronto Quem não tiver afim de assistir Né? Então, vamos lá O cara aqui só bate com a mão direita Primeira skill As skills dela são... Dele são essas Eu não vou dizer detalhadamente É só para os curiosos que estão Querem saber qual foi o herói que saiu Ainda não atualizaram Coisa parecida Ou não dá dano para jogar agora Tá aqui Tá aqui pra ver E como sempre A maioria de personagens femininos no jogo É predominante Então, sai um cara E duas minas E aí? Travou o negócio aqui? Não creio não No meio vídeo, velho Ah, não O pau vai comer solto aqui Ah, voltou Galera, desculpa aí Pela travada Eu não vou editar Então, vai ficar cru assim Vai ficar com essa travadinha aí Foda-se Então, vamos lá Para a magazinha Essa magazinha também, galera Ela é uma Tipo Que eu olhei aos poucos, né? Ela... Isso Não, não quero atrapalhar No meu vídeo E... Ela é mais uma Que é para prejudicar na arena Que ela remove E buff inimigo Tá ligado? Então É mais uma Para tirar os imortais de lá Até eu que não uso esses caras Já estou começando a ficar com pena deles E ela tem uns buffzinhos As cartinhas que ficam lá na cabeça dela Deixa eu descer isso aqui Essa cartinha é só um buff que ela ganha Não sei se aleatoriamente Mas os buff são determinados por Morte, amor e fortuna Cada um desses buff dá uma parada diferente para ela Tá ligado? Dependendo do buff Até para os aliados também Vamos para o próximo Ah, meu Deus do céu Estou fazendo vídeo Para o meu canal do YouTube Rapaz Então galera Essa aqui é a mina Fui atrapalhado Estava escondido no banheiro E me acharam aqui Ah, não Quem não sabe Estou trampando aqui Mas tudo bem Vamos lá Essa mina aqui É a mina do veneno E ela tem um veneno foda Vamos lá E é isso galerinha E é isso O vídeo é isso E valeu por assistir Falou